TV Contigo, de olho nas celebridades, Marcos, Pasquinha. Tava ali fazendo o ranguinho, mas a gente não... Ele tava de boquinha cheia, tava bonitinho, mas eu não consegui pegar o flagrante. Sabe que flagrante, nada? Eu tava comendo um negocinho super leve ali, um cupinzinho com coração de galinha. Sabe o que eu tento manter, né? Pra aguentar. Pra aguentar o pique, você tem que comer muito. Carne de bode, a Ivete falou que vai comer carne de bode. Mas tu não comi carne de bode. Não? Acho que não. Ivete, pra ela mandar fazer pra você. Vou pedir. Ivete, faz uma carne de bode pra mim. Vamos falar, vamos falar. Você é carnavalesco, já senti que você tá se divertindo. Você já chegou, tá astral. Eu adoro, eu adoro bagunça, né? Eu adoro bagunça. Mas assim, eu não saio muito em carnaval. Normalmente no carnaval eu tô namorando, ou tava casado, enfim. E aí... Olha a deixa, gente. Olha a deixa. Quando ele tá casado, ele não pula carnaval, aí ele tá pulando carnaval. Aí ele quer dizer, ó... Ah, porque eu tô solteiro? Tô solteiro, ué. Tô solteiro. Vamos ver o que acontece aí. Canta aí. Tô solteiro? Tô sol... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho